Aqui, eu acho que não. Ah, tem, tem aqui, ó. Falso dos... Players, eu sou sandálias. N-não, não é o que? Eu ainda não controlo com isso. Essa é a primeira coisa. Mas, em geral, é bom, né? Que dor! O... O que? 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 A grande luta agora, meditem contra Goku. Ah, estou louco acabar isso aí, porque a falação deles é foda. Quando é só luta, eu estou exagerando um pouco no tamanho da vida dos malucos, né? O Daburá era fraquinho no anime. Tinha os poderes bons, mas ele era fraquinho, mas era bem mais fácil. Eu não sou o que ele era. Ele era um grande grande, o que ele era. Ele também foi o que ele fez. Ele também foi o que ele fez. Você pode ser que ele seja o que ele fez? Eu não sou o que ele fez. Amin! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Espera! Se você quer que você tenha feito um jogo, vamos lá! O... o pai? Entendido! Veja! Desculpe! Desculpe! Vamos lá! Paparapá! Paparapá! Babidinho babaca! Amin! O que você quer que eu tenha feito um jogo? E aí E aí E aí E aí Se você quer que eu tenha feito um jogo, e aqui 힘�em! E aí E aí Begita! FF! Begita... E aí E aí Tchau, tchau. Eu aprendei bagulho pra poder comprar mais, porque tá foda manter essa vida, hein. Antes pensei que eu peguei um poder foda, agora ia ficar show que porra nenhuma. Cadê o Goku, o Vegeta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto